Da minha infância Quando eu brincava com simplicidade Com meu carrinho cheio de areia Depois cresci e veio a mocidade Só de lembrar o peito incendia Porque diante da realidade Meu Deus, eu quero com sinceridade Reencontrar a menina da aldeia Menina da aldeia Ai quem me dera se eu soubesse agora Qual o lugar onde você mora Para de novo com você falar Menina da aldeia Eu não pensei que eu ia sofrer tanto Na sua ausência só restou o meu pranto E a vontade de querer te amar Naquele tempo a gente era criança Era inocente nosso coração Tinha esperança que a felicidade Fosse eterna e não só ilusão Mas o destino é tão traiçoeiro E acabou com a nossa paixão Queria tanto encontrar você Para feliz de novo viver E de uma vez selar nossa união Menina da aldeia Menina da aldeia Eu não pensei que eu ia sofrer tanto Na sua ausência só restou o meu pranto E a vontade de querer te amar 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 E a vontade de querer te amar